Tá gravando? Só ouvir família, eu li porque tá na voz Música nova, sai essa semana O canal da Daytona Funk Tipo como? É Cê lembra né? Ó Lembra quando eu implorava Só pra ir te ver Mas você negava eu só queria Ter você né? Pois o jogo Virou, hoje tu que quer Me ver, depois que sentou Agora quem ama é você Sabe por que Iê, iê Iê, iê, iê Sabe por que? Que ela amo quicar pro pai Adoro sentar pro pai Ai, 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 ai Então vai Que ela amo quicar pro pai Adoro sentar pro pai Ai, 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 ai Que ela amo quicar pro pai Adoro sentar pro pai Ai, 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 ai Então vai Que ela amo quicar pro pai Adoro sentar pro pai Ai, 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 ai Essa semana no canal da Deita na Fac, tamo junto